. 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 Tem um, tem um ainda Peguei, caralho Boa Eu fui por fora, ainda bem que eu peguei esse cara pelas costas